Fala aí galera, aqui quem fala é Carlos, estamos aí para mais uma aula do nosso curso de Blender. Antes de tudo, deixa eu abrir aqui o nosso Blender, só abrir aqui o nosso arquivo, como estava na aula passada. Então pessoal, na aula passada, nós paramos no atalho M, na letra M, vamos dar continuidade dela aí. Ok, então seguindo aí pessoal, nós paramos na M, vamos lá. Eu tinha deixado o projeto desse jeito assim, então vamos dar segmento daqui. Então vamos lá, antes deixa eu só habilitar aqui o display, para você poder ver o que eu estou fazendo, olhando aqui nesse cantinho esquerdo. Então vamos lá. O atalho que nós vamos ver agora é o M, certo? Toda vez que eu aperto o M, eu abro aqui esse menu de propriedades aqui. Transforme, está vendo? Nós temos aqui uma série de propriedades aqui, inclusive o display, onde nós ativamos aqui o display, para vocês poderem ver aqui o que eu estou fazendo. Está vendo? Aperta o N e ele some. Aperta o N e ele volta. Está vendo? Então, existe uma série de outras ferramentas aqui, que nós não vamos abordar agora, está bom? Então o N, ele faz isso, ele ativa aquele menu de display, está bom? Então, vamos para a próxima. Deixa eu selecionar aqui esse cubo. Vou apertar aqui a letra O, no seu teclado. Então, reparem que ele não ativou, né? Eu aperto aqui, mas ele não fez nada, aparentemente, né? Então vamos entrar aqui no modo de edição, vamos apertar o O. O O, pessoal, na verdade, o que ele faz? Ele ativa o menu de proporção de edição. É o menu proporcional editing. Está vendo? Ele faz isso aqui, ó. Reparem aqui na barrinha aqui, ó. Ó, ele ativa o proporcional. Deixa eu ativar aqui o modo de seleção de... O proporcional é esse aqui, ó, pessoal. Essa ferramenta aqui. Está vendo? Ele faz esse conceito aqui. Então, quando eu ativar, selecionar essa face aqui, vou ativar o O, o que ele fez? Ele fez o... Abriu aquela bolinha ali, ó. Tá? Então deixa eu... Isso aqui, pessoal, vai funcionar para quando você precisar mexer em muitas partes da malha, tá? Então, ele vai fazer essa proporção aqui. Quando você for... For... For selecionar, usando o menu proporcional, está vendo? Ele está ativado. Está vendo? Então, quando eu for extrusar, ele vai mostrar o círculo que ele está fazendo a proporção. Né? Tá bom? Ou você pode clicar aqui, ó. Proporcional. Está vendo? Conectado. Projetado em 2D. Aberto. Está vendo? E desabilitado. Ó. Então, eu aperto uma vez e ele ativa. Você pode mexer aqui em outras formas de elevação. Está vendo? Então, o O ele ativa esse menu aqui. Então, vamos lá. No próximo, vamos apertar aqui a tecla P. Certo? O P, ele tem duas funções aqui. Se você tiver no modo de edição, no Edit Mode, você apertar o P, ele vai perguntar se você quer separar o objeto. Por exemplo, aqui, ó. Deixa eu... Eu vou selecionar aqui essas quatro faces. Vou botar aqui, ó. Sepalar essas faces aqui de cima. Vou apertar o P. Aí, ó. Está dizendo aqui, ó. Separate. Quer dizer separar. Vou botar aqui, ó. Selecionado. Então, o que que eu fiz aqui? Eu adicionei aqui um corte, na verdade. Está vendo? O que que eu fiz? Viu? Eu cortei aquela parte ali. Está vendo? Então, eu separei essas duas partes aqui, ó. Está vendo? Separei ele. Então, o P, ele faz isso no modo de objeto. No modo de edição, quero dizer. No modo objeto, quando eu aperto o P. Está vendo? Ele abre o... O modo game. Está? Só que aqui, o jogo não vai fazer nada. Esse aqui já é o modo de jogo, tá, gente? Quando eu aperto o P, que significa player. Ele vai fazer isso aí. Está bom? Então, vou apertar o ESC aqui para sair. O P, ele vai ativar o... O modo de jogo, tá? É o modo player. E para sair, você aperta o ESC. E se eu estiver no modo de edição, né? Se eu estiver aqui no modo de edição, ele vai pedir para separar. Quando eu apertar o P, ó. Está vendo? Então, ele vai separar. Aí, eu seleciono ele no modo objeto. Está vendo? E posso separar ele. Está bom? Vou deixar ele aqui mesmo. Então, vamos lá. Vamos para a próxima ferramenta aí. Então, deixa eu só... Eu vou só... Copiar esse cubo aqui. E Y. Vou botar ele aqui no cantinho. Então, vamos lá. Então, a próxima tecla que vamos botar... Vamos... Não, espera. Deixa eu adicionar aqui um... Um... Vou botar um... Vou botar o TORUS aqui de novo. Vou botar o TORUS aqui. Eu esqueço de deixar ele... Ele na mesma linha. Então, vamos lá. Tá bom. Vou deixar ele aqui mesmo, por enquanto. Então, o TORUS, ele faz isso aqui, ó. O nosso próximo botão, né? Que é o R. Ele vai rotacionar, né? Então, eu aperto o R. Está vendo? Ele vai girar o objeto. Tá? Então, aqui, ó. Eu estou no R. Eu estou rolando livremente, né? Então, se eu apertar RX, ele vai rotacionar no eixo X. R, Y, ele vai rotacionar no R, Y. Certo? R, Z, ele vai rotacionar no eixo Z. Está vendo? O ponto... De acordo com o ponto aqui, ó. Tá? O meu ponto central aqui desse objeto. Então, ele vai fazer o giro em torno desse ponto ali, ó. Deixa eu botar aqui mais para vocês verem. Está vendo? Ele gira a partir do ponto central do objeto, ó. Está vendo? Então, o R, ele faz isso. O R, livremente, né? Então, você pode apertar o R e usar uma coordenada para movimentar. Está vendo? Você pode usar ele aqui. Ou então, você bota R e aperta o número que você queira. Vou botar aqui 90. E aperta o enter. R, X, 90. Está vendo? Ele vai rotacionando. R, Y, 180. Está vendo? Ele vai rotacionando de acordo com a coordenada que eu posso digitar também. Então, o próximo botão é o S. Eu vou usar aqui o Toros mesmo. O S, pessoal, é o botão de escala, né? O botão que a gente usa para aumentar o objeto e diminuir. Então, o S, ele faz esse objeto aqui. Esse modo de seleção aqui. Está vendo? Ele amplia e diminui o objeto. Tá? Então, deixa eu só tirar aqui a seleção. Vamos lá. T. A tecla T, pessoal, ela esconde esse menu aqui, ó. De ferramentas do usuário aqui, ó. Toda vez que eu apertar o T, ela some. Está vendo? E eu aperto o T, ela volta. Está vendo? Ou então, clica aqui nessa setinha. Está vendo? Aqui tem uma setinha de mais. Aqui tem uma setinha de mais, ó. Está vendo? Eu posso clicar nela. Ou aqui. O T. O usuário de Blender, pessoal, ele usa muito atalho de teclado, tá, gente? Então, é inevitável você perder esse material, tá bom? Porque o usuário de Blender é indispensável você conhecer os atalhos de teclado para que o seu trabalho fique mais rápido, dependendo do trabalho que você está fazendo, tá? Você conhecendo os atalhos de teclado, você consegue agilizar o seu trabalho, né? Então, soa uma lenda que o usuário de Blender, ele utiliza as duas mãos, né? Mão esquerda no teclado e mão direita no mouse, tá bom? Mas isso é mito, né? Só que tem lógica. Se você usa só uma mão para fazer o trabalho, obviamente ele vai ser mais lento do que você usando as duas mãos, né? Isso daí é básico da vida. Tá bom? Então, você, ó, por exemplo, ó, eu com o mouse aqui, tá vendo? Eu clico no objeto, com G, ó, eu movimento, tá vendo? Então, ó, eu posso literalmente fazer tudo. Agora, deixa eu fazer isso com uma mão só. Eu clico, aperto G, vou movimentar. Clico, aperto G. Olha a diferença de velocidade, tá vendo? Realmente, é... A gente tem uma perda de velocidade aí, em 10%, mais ou menos. Tá bom? Então, não que seja necessariamente obrigatório, mas... É... Você realmente faz o trabalho muito mais rápido utilizando as duas mãos, tá bom? Então, você conhecendo os atalhos de teclado, tá bom? Vai te ajudar muito a adiantar o seu trabalho aí, tá bom? Então, vamos lá. Então, o próximo atalho é o Tab. Tab, pessoal, é o botão que a gente usa pra... É... Entrar no modo de edição, tá bom? Você pode usar... Clicando aqui, ó... Nessa barrinha aqui, ó... Edit Mode... É... Object Mode... Tá bom? Ó, modo escultura... Esse modo de escultura aqui, pessoal, eu não uso ele muito, não. Tá? Que é porque eu sou muito ruim pra fazer escultura de qualquer coisa. Nem que seja de massinha, de... De... De terra, de lama. Eu não sei fazer escultura, não, tá? Mas eu vou mostrar depois pra vocês. Bom... Então... O Edit Mode, ele entra no modo objeto, tá? Tá vendo? Objeto, modo de edição. Objeto, edição. Tá? Eu prefiro o Tab, porque ele é muito mais rápido. Porque eu clico... Aí depois eu clico aqui, aí escolho Object Mode. Olha a diferença de velocidade. Tá vendo? Com o Tab, é imensamente mais rápido. Certo? Então... Vamos dar sequência aí. Agora, pessoal... É... Nós vamos pra nossa... Nosso atalho U. O que que o U faz? Deixa eu tirar a seleção aqui. Eu vou... Eu vou adicionar aqui um... Sei lá, vou botar aqui um plano. Deixa eu só... Deixa eu ajeitar aqui o projeto. Pra ele ficar aqui... Com a cara de que... Do que que já vai ser, né? Então, deixa eu só... Adicionar aqui o plano. Deixa eu botar ele aqui no centro. Vou dar uma... Só pra gente já ter um chão, né? Então, vamos lá. Ai, droga. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Pronto. Adicionei aqui o nosso... O nosso chão. Né? Aqui da nossa... Da nossa... Cidade, né? Vamos botar assim. Vai ser um projetinho aí... Futuramente. Tá, pessoal? Pode parecer tudo desengonçado... O projeto. Tá vendo? Tá tudo... Estranho, torto. Né? Mas como eu disse... Isso aqui... É... Futuramente, né? Ele vai ser um projeto... De uma pequena fase, né? De um joguinho de aventura, né? Você tem uma série de... De enigma pra resolver. Né? Então... Aqui... É uma pequena orientação do que eu já tô fazendo. Tá bom? Então, você já tem o posicionamento das coisas. Né? Você pode... É... Você pode se orientar melhor. Tá bom? Mas futuramente... Então... Eu basicamente tô fazendo aqui objetos aleatórios. Todos desengonçados mesmo. Tá? Isso é intencionalmente. E futuramente, quando eu começar o projeto... Isso será... É... Consertado direitinho, né? Com os personagens e tudo mais. Tá bom? É... Mas isso é bem futuramente, pessoal. Tá bom? O meu objetivo com essas aulas é... Ajudar os iniciantes. Tá bom? E também eu aproveito pra poder estar treinando sempre, né? E quanto mais você treina, mais você fica melhor naquilo que você tá treinando. Tá bom? Então, mesmo que pareça torto, né? Pareça sem nexo as coisas, tudo fora de lugar. Tá bom? Tá bom? Mas... É... Quando eu for iniciar a partida do game, as coisas vão estar certinhas. Tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos fazer o seguinte. Eu adicionei aqui um plano, né? Então, deixa eu só... Não, vou deixar ele aqui mesmo. Vou deixar ele aqui mesmo. Deixa eu só... Aí. Pronto. Então, o plano, pessoal. Eu tô com o plano selecionado. Tá vendo? Quando eu clico no objeto, fica uma luz em volta do objeto. Então, vamos apertar aí a letra U no seu teclado. Tá vendo? Que ele vai fazer... É... Ele abre o... No modo de objeto, ele ativa o menu que permite romper as interpolações, tá? Entre os objetos e materiais. E animações, etc. Tá bom? É... Então, se você estiver no modo objeto, ele vai fazer isso aqui. Certo? Ele vai romper o parentesco. Vamos botar assim, né? O parentesco. Certo? Então, se você estiver no modo edit, você apertar U, ele vai abrir o mapeamento V. Tá vendo? E abre aqui umas pequenas configurações aqui, ó. Deixa eu dar um CTRL Z pra voltar. Tá bom? É... Então... No modo de edição, ele faz uma coisa. No modo objeto, ele vai fazer outra. Tá bom? Depende muito do modo que você tá. Tá bom? Então, vamos lá. Eu vou selecionar aqui esse... Esse cubo aqui. Vamos lá. É... Vou ativar aqui... O próximo botão é o botão V. Né? O botão V, pessoal, é um botão de... É... Pintura, né? Aqui, ó. Vertex, Paint. Paint. Alguns falam Paint, né? Significa pintura, tá bom? Então, ó. Deixa eu botar aqui um... Um azul. É... Deixa eu botar aqui um vermelho. Tá vendo? Então... É... Ele ativa um modo de... De pintura do objeto, né? Então, dá pra gente pintar aqui o... O objeto. Quando você for pintar o objeto... Quando você for pintar o objeto... Deixa eu dar um... Um render só pra mim ver. Ah, não foquei lá no objeto, né? Ele não ia pegar. Tá até focado, ó. Mas a câmera tá tão longe que esse bicho aqui tá na frente. Então... O V, ele ativa isso aí, ó. O Vertex, Paint. Tá bom? É... Eu não sei se é Paint ou Paint, né? Porque no inglês o A tem som de E, né? Então... Teoricamente, ficaria Vertex Paint, né? Ou Paint. Mas no inglês... É... No inglês não é muito bom não, pessoal. Tá bom? É... Só que conforme... Como eu disse lá no início, né? O pessoal me pergunta... Pô, cara. Por que que você não usa o Blender em português? Né? Pra ficar mais fácil. Eu falei que pra mim, em português, ele até acaba me atrapalhando um pouco. Por quê? Porque eu já acostumei a ler as coisas em inglês assim. Tá vendo? Então, se eu trocar aqui qualquer desses nomes aqui... Exceto... Por exemplo, aqui, ó. O Append, né? O Append ou o Render. Algumas coisas não trocam o nome. Tá bom? É... Agora aqui, ó. Brush. Tá vendo? Que é o pincel, né? De... De pintura, né? É... Pra quem usou lá Photoshop ou... É... Inkscape, Gimp. Sabe que o Brush é o tipo de pincel, né? Que a gente usa aqui, né? Tá vendo? São vários... São vários tipos, né? A gente não tem muito... Aqui não tem muito tipo porque isso aqui não é um... Um programa de... Tratamento, né? De imagem. Tá vendo? Mas o Brush, ele é o tipo de pincel. Né? Na verdade. Tá bom? Então, eu acostumei a ler os nomes assim. Certo? Que eu já sei onde tá cada coisa, ó. Tá vendo? Object Mode. Edit Mode. Eu posso falar modo de edição. Modo de objeto. Tá vendo? Ó. View. É... Tá vendo? Difícil de visão. Então, assim... Eu acostumei desse jeito assim. Tá bom, gente? Então, eu... Acho mais fácil. Tá bom? Fazer desse jeito assim. É... Tem uma aula no canal que eu mostro como trocar o idioma de algumas coisas. Mas não é tudo que se troca. É só algumas coisas. Tá bom? E como eu jogo bastante, né? E a maioria dos jogos que eu jogo são em inglês, enfim, espanhol, essas coisas. Então, acaba... Eu já me acostumei, na verdade, né? Então, o problema aqui seria só acostumar. Então, é por isso que eu uso ele em inglês mesmo. Tá bom? E... Mas isso não interfere em nada. Tá bom? Mesmo o meu... A minha versão estando em inglês, você pode... Eu tento sempre falar o jeito em português e em inglês. Se eu não conseguir falar... É... Em inglês, eu tento falar em português. É... Então, é assim. Tá bom? Então, vamos continuar aí. A gente estava no U, né? No V. A gente estava, né? É... Então, vamos lá. Então, nós vamos ativar o nosso próximo botão, que é o W. Então, eu estou com o cubo aqui selecionado. Não, deixa eu selecionar aqui o cone aqui de cima, aqui do centro, aqui. Aqui, estou com ele aqui selecionado. Quando eu apertar o W, no modo de... Ele abre o menu especial aqui, ó. Tá vendo? Especials. Especials. É, não... Especial. Tá? Mas, se eu estiver no modo de edição, o que ele vai fazer? Ele vai abrir o menu com mais opções, ó. Subdivide. É... Subdivide Move. É... Remover Doubles. Tá vendo? É... Flip, que são os principais aqui, ó. O Subdivide. Merge. Tá bem? E o Flip. Tá? São os que a gente mais usa aqui nesse menu aqui. E, pelo menos, eu uso muito essas três ferramentas aqui. Subdivide. O Flip. E o... E o... E o Remove Doubles, tá? Significa que, subdividir, né? É... Remover duplicatas, né? É... E virar a face do jeito normal. Por exemplo, aqui, ó, pessoal. Tá vendo? Se eu clicar nessa face aqui. Tá vendo? E... Digamos que eu botei uma... Uma... Textura nessa face. Eu apertar o W. Eu vou, ó... Virar ela. Tá vendo? Ela tá ao contrário agora. Tá vendo? Aparentemente, a gente não nota. Tá vendo? Ó... Mas quando eu entro no modo de Object. Essa face, ela fica assim, ó. Porque ela tá inversa. Tá bom? Então, aperto o W. Eu vou aqui, ó. Normal Flip. Tá vendo? Cá ela fica normal aqui. Tá bom? É... Então, chegando aí aos nossos últimos botões. Tá bom? É... Vamos aí ao nosso botão X. O botão X, pessoal, ele deleta, né? Como eu disse lá no início. Ele deleta. O X ou o botão Delete. No teclado aí. Tá bom? Então, qualquer um dos dois, ele vai fazer essa opção de deletar. Então, deixa eu apertar aqui, ó. X. E ele pergunta se eu quero deletar. Digo que OK. E ele deletou. Tá vendo? Deixa eu dar um CTRL Z pra voltar. Tá? 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 Waiter Frame. Tá bom? O Waiter Frame. Que é o botão Arame. Até que a gente pode ver a ver. Então, pessoal. Reparem que eu apertei. Se eu tiver aqui, ó. Ele não faz nada. Tá vendo? O cursor tem que estar dentro da área 3D aqui. Senão, ele não ativa a ferramenta, tá? Em qualquer uma ferramenta. Se você apertar uma ferramenta e ele for num lugar que não tiver nada, ó. Não importa. Ele não vai fazer nada. Tá bom? E dentro da área 3D, ele vai abrir o modo Arame. Que é o modo de visualização que você pode ver através das coisas. Ele tá aqui também, ó. Do lado do menu Edit aqui, ó. Tá vendo? São os métodos de visão, ó. Renderizado, texturizado, sólido. Tá vendo? Que é o que a gente vê desse jeito aqui. Modo Wire Frame. Alguns falam Wait Frame, outros Wire Frame. Outros Wire Frame, tá bom? Como eu falei, né? Depende muito de pronúncia aí. Não sei se o correto é o Air Frame, o Wire Frame. Significa Arame, né? Então, significa isso aí. Tá bom? Então, pessoal. Eu vou salvar essa brincadeira aqui que a gente fez aí, né? Vou salvar. Pra gente continuar aqui. Não se preocupem, pessoal. Na última parte dos nossos atalhos de teclado, eu vou estar disponibilizando o material pra você imprimir aí, tá bom? Vou deixar pra download aí. Esse material você acha em qualquer lugar aí na internet, tá bom? Qualquer site aí que fale sobre o eBlender, você vai achar isso aí. Mas essas ferramentas que eu tô mostrando pra vocês, são baseadas na minha experiência, tá bom? É tudo aquilo que eu uso e sei e conheço alguma coisa, tá bom? Então, esse material, ele é um material feito meu, né? Mas eu vou estar disponibilizando pra download. Como no próprio site mesmo de Blender, você acha tudo o que você precisa lá, tá? A própria fundação te dá tudo. Você só precisa estudar um pouco as ferramentas, tá bom? Então, essas ferramentas aqui são baseadas no meu curso, tá bom? Então, se você fizer uma pesquisa aí na internet, você vai achar milhões de ferramentas, tá? Mas cada um usa uma ferramenta em uma determinada função, tá bom? Então, eu vou dar encerrado essa parte por aqui, tá bom? Não percam aí o nosso... O nosso... Nossa próxima aula. Possivelmente, nós teremos mais uma aula ainda sobre esse tema, atalhos do teclado, tá bom? E depois disso, eu vou estar deixando o material pra você fazer o download aí. E você ter esse material impresso. Eu acho muito importante, tá bom, pessoal? Você ter esse material impresso, porque você pode ler esse material a qualquer momento, entendeu? E não ter que usar o computador, enfim. Eu gosto muito de ter o material impresso, tá bom, pessoal? Então, as minhas apostilas... Infelizmente, eu perdi tudo, né? Como eu disse na aula passada. Mas eu já estou trabalhando nelas aí de novo, né? Assim, todo o tempinho livre que eu tenho, eu faço a edição de algum material, tá bom? E essa lista, eu vou estar constantemente atualizando, tá bom? Então, repare que a gente já viu aí de A a Z de ferramentas, tá bom? A a Z. Não é pouca coisa, não. É muita coisa já. Então, você tendo essas ferramentas decoradas, o seu trabalho vai fluir muito rápido, tá bom? Então, eu vou terminar essa aula por aqui. Não perca a próxima aula. Se você gostar desse vídeo, tá? Dê um joinha aí, dê um ok. O pessoal me pergunta por que eu não peço para você dar o like aí, gente. Porque assim, eu não quero que seja uma coisa forçada, tá bom? Então, se você realmente gostou, gostou do meu trabalho, gosta das minhas aulas, por mais simples que seja, Se você realmente gostar, e quiser dar o ok, você vai me ajudar muito, tá bom? Se você avaliar o vídeo, adicionar o favorito, isso vai ajudar muito na divulgação do canal, tá bom, pessoal? Mas eu não quero que você faça isso obrigatoriamente, tá bom? Eu só quero que você faça isso se você realmente gostou do meu trabalho, tá bom? Se você achar, ah, não, o trabalho não está legal, então... Mesmo assim, avalie, você pode dizer, não, pode adicionar comentário, tá bom? Você pode criticar, uma crítica construtiva, será de muito bom agrado. Isso vai me ajudar muito para que eu possa melhorar a qualidade do trabalho também, tá? Então, gente, eu não quero que você faça isso obrigado, tá? Eu vejo muito canal aí pedindo like, dar favorito, tá bom? Eu não gosto disso, tá bom? Se você gostou do meu trabalho realmente, tá? Você vai lá e pode dar um favorito, você pode compartilhar com seus amigos na sua rede social, qualquer que seja, tá bom? Então, isso vai me ajudar bastante. E, consequentemente, vai ajudá-lo também, porque eu vou estar cada vez mais empolgado a fazer os trabalhos, né? Então, nos vemos na próxima aula, tá? Um forte abraço e até lá. Fui!